Tenta descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos quando você renascer Tenta descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado 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 Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Quanto tempo faz Mais uma vez Da última vez O motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano vinte e três Perdoe-te depois do café amor Mais uma vez E dá saudade E dá saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade Do gosto do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Um doge me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente E dá saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade Do gosto do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Um doge me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Um doge me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Através desse Venho comunicar E que eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesto a minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesto a minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venho comunicar E quem me chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Eu venho a público Manifesto a minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Notar de repúdio Uma semana Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesto a minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Se via com o coração Fechado Vivendo na tristeza Do passado Andando no caminho Da razão Você apareceu Na minha vida Abriu a porta Pra uma saída Coisas que não tem Explicação De repente Eu me entreguei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Vem sentindo essa alegria Vem sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Levei tanto tempo Para te encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo Para te encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentindo essa alegria É o amor Você também foi morar Bem distante de mim Você bem que podia Vim morar aqui No cantinho meu e seu Tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo Na rua de trás Um preguinho no chão De se você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a cremosa Que eu sempre quis Negra Atende o pedido Do que o que eu te fiz Vem de combi meu amor Que o pneu da minha CG furou Que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de combi meu amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Hermozinho te é hit Vem cantar comigo Eu já tava saindo Eu já tava saindo da rua Eu já tava saindo da rua de trás Um preguinho no chão Tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de combi meu amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Essa é pra lascar Vem de combi meu amor Que desculpa Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu A chave é o seu perdão Que desculpa que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Que mentira eu falo agora Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração 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 Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Tá rolando o sentimento Me dei a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz e te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz e te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Até que durou Me diz Não fui pra você 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 Só sei Não fui pra você Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de mês que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vixe, tá louca, rebolando gostoso não para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente viu Para, deixa de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vê naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem, deu bem Só vem, 99 vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar Pra mim Vai voltar Pela, me cá A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de mês que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vixe, tá louca Agora a noite hoje nós para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente viu Para, deixa de cair o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vê naquele pique, bebê Olha como isso faz bem Só vem, meu bem Só vem, 99 vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre, borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe, mas certeza Quando bater saudade vai voltar Pra mim Vai voltar Espera que ela volta Espera que ela volta No celular, na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita! Fala na sanduí Depois de um mês Uma noite de lua chega quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos um cheiro suave E eu te juro amor eterno nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina a minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor dorme e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo é verdade É total É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor É por amor É por amor É por amor que o amor te engano É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante O amor que eu estou contigo e vivo cada instante Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Nosso barzinho, mesa setenta, de repente cê entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, olha a visão, o corpo escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me desistabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me desistabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me persegue um castigo Me persegue um castigo, nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido e tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo, hoje a cada segundo Penso em você, tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia, cuidada, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Você me dizia, cuidado, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Foi com a dor que eu aprendi a dar valor ao amor Só quem chegou tão perto Sabe os encantos desse mar Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Dói tanto Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Se tiver que ser assim, é que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Só eu que pensei na gente Se aceitar Adeus Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor eu ir Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor pra mim Amém. 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 Amém.